Faz parte, né? Hoje nós temos as redes sociais, por exemplo, época de outros jogadores, antigamente aí os Edilson Capetinha, Viola, que gostavam de provocar e fazia o nariz do porco, aquela coisa toda. Hoje nós temos as redes sociais, né? Em campo, infelizmente, não se pode provocar tanto mais, porque hoje em dia a arbitragem está mais em cima disso, não pode incitar a torcida, aquela coisa toda. Mas nas redes sociais cada um faz o que quer. O Carlos Miguel deu aquela cutucada e o Luciano respondeu em grande estilo, né? Chamou assim, calma, Carlos Miguel, você está começando agora, dá uma segurada. Mas faz parte, né? Está tudo bem. Você não gosta, né? Ele nem gosta. Está para cima de quem ainda, gente? Exato. E está aí, os números falam por si só, né? Ele tem toda a sua história no São Paulo, a gente sabe que ele gosta de uma confusão também e não fugiu da raia. Mas eu acho que faz super parte. O Carlos Miguel acho que aproveitou também que daqui a pouco está indo embora. E falou assim, deixa que eu vou, não sei nem se eu jogo contra ele mais, vou deixar aqui no ar uma intriguinha, mas está tudo certo, não passa disso. No final das contas, eles são todos parceiros de trabalho, todos devem se conversar nos bastidores, fica só nessa provocaçãozinha mesmo.